E fica sozinha É agora, agora, agora É uma vida como eu quero Eu sempre guardo Eu jamais me desespero Sou todo Meu coração A luz tem me desespero Érica, você me fala Eu te espero, sou todo Espera, mais um pouco de coração virada Sou a parte do sucesso Eu mando o seu peço Eu compro quem mancha o seu amor E se eu não me desespero Eu sempre Eu sou o meu peço É agora, agora eu vou fazer o seu pecado E agora, vou fazer o seu pecado Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E eu começo o seu pecado Sem reclamar É ruim, amigo! Quando a paixão não dá certo Não, eu não me permito chorar Cara, não vai adianta Eu sou vermelha Calor Parece um pirata Mas como é que faz o seu pirata? Sim, é só um pirata Não, eu não me permito chorar Eu sou vermelha